Bom, até sexta-feira Goiás participa da Semana Nacional do Júri. O objetivo é julgar o maior número possível de processos de crimes dolosos contra a vida, aquele em que a pessoa é assassinada intencionalmente. O início dos trabalhos foi na manhã de hoje no Tribunal de Justiça de Goiás. A população chegou cedo para acompanhar a segunda Semana Nacional do Júri que está sendo realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante esta semana serão 260 sessões de júris contra crimes violentos. O país inteiro vê com muito bons olhos porque prioriza-se a vida e coloca o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça e as nossas corrigidorias regionais realmente dentro de um contexto de busca da solução da impunidade. No ano passado, em Goiás, foram realizados 205 júris em 66 comarcas. O Estado se destacou e ficou em segundo lugar no cenário nacional de crimes julgados. O Tribunal de Justiça de Goiás tem se mostrado um tribunal de pota. E de forma que sempre nesses movimentos do CNJ, que busca esses mutirões, seja na área criminal, na área civil, sempre o Estado de Goiás tem se destacado. A expectativa é que todos os casos pautados sejam julgados. Durante toda a semana, até sexta-feira, nós teremos julgamentos acontecendo em todos os rincões do Estado. Além das nossas equipes que estão deslocadas nessas comarcas maiores para verificar também a solução de processos que podem ser resolvidos nessa semana dentro do nosso esforço e do mutirão e que não necessariamente tenham que ir para o Tribunal do Júri. Obrigado. 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 Obrigado.